O vídeo mostra a aeronave caída na zona rural do município de Jussara, a 250 quilômetros de Goiânia. Do alto, dá pra ver que o piloto tentou pousar em uma estrada. Dentro do bimotor, uma grande quantidade de droga, 653 quilos de cocaína pura. Foi a maior apreensão de cocaína realizada pela Polícia Militar no ano de 2017 e também da história das forças policiais no estado de Goiás, forças públicas estaduais. Isso representa um forte golpe nessa quadrilha internacional de tráfico de drogas. Nós sabemos que um quilo desse entorpecente pode chegar a valer no mercado em torno de 20 mil reais e que após o seu refino, isso pode também se transformar a cada quilo, 5 quilos. Então, realmente, essa ação integrada das forças Polícia Militar do estado de Goiás, Polícia Federal e FAB realmente foi um duro golpe a esses traficantes de drogas. Segundo a FAB, o bimotor saiu de uma fazenda em Campo Novo do Paracis, com destino a Santo Antônio de Leverger, dois municípios do Mato Grosso. Como o avião decolou sem um plano de voo, que é obrigatório, um caça da FAB interceptou a aeronave e ordenou que o piloto pousasse no aeródromo de Aragarças. Como ele desobedeceu, foi dado um tiro de aviso. Só depois disso, o avião fez um pouso forçado na zona rural de Justara. A Polícia Federal do Mato Grosso já vinha monitorando o transporte da droga. E desde o começo da operação, foi pedido apoio do grupo de radiopatrulhamento aéreo da Polícia Militar de Goiás. A nossa equipe deslocou até o local, fez a abordagem daquela aeronave que tinha feito o pouso forçado. Naquela localidade, a tripulação já tinha evadido o local e foi constatado que no seu interior existia mais de 650 quilos de cocaína pura. Os ocupantes ou o ocupante do avião conseguiram fugir. Não se sabe quantas pessoas estavam no bimotor, mas segundo a polícia, nesses casos, costumam viajar apenas o piloto. A aeronave foi recolhida e está no pátio da Polícia Militar em Justara. Ela vai passar por perícia feita pela Senipa, órgão da FAB responsável em casos de acidente. Ainda não se sabe a quem pertence o avião e a droga. Todas as informações colhidas vão ser anexadas ao inquérito da Polícia Federal em Goiás.